E o tocha, todo mundo tá ligado que é foda Vai, 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 vai Vê mulheres, agora já pode empinar Essa vai, especialmente pra você mexer o bumbum Toco o solinho, treme a bundinha Toco o paredão, que o grave faz tum, 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 tum Toco o cabelo, dá uma empinada Faz quadradinho, dá uma sentada Vou ensinar o meu beabá, eu vou cantar, você vai dançar Aumenta o som que a menina nunca sabe, nunca sabe, nunca sabe de parar E quando parei não bater, vou soletrando a dancinha Empinadinha E quando parei não bater, vou soletrando a dancinha Empinadinha Empinadinha Empinipinipinipinipinipinipinipinipinaguinha Ei Dani Bala Essa ficou top Essa vai, especialmente pra você mexer o bumbum Toco o solinho, treme a bundinha Toco o paredão, que o grave faz tum, 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 tum Joga o cabelo, dá uma empinada Faz quadradinho, dá uma sentada Vou ensinar o meu beabá, eu vou cantar, você vai dançar Aumenta o som que a menina nunca sabe, nunca sabe, nunca sabe de parar E quando parei não bater, vou soletrando a dancinha Empinadinha Empinadinha Empinipinipinipinipinipinipinipinipinadinha Empinadinha Empinadinha E quando parei não bater, vou soletrando a dancinha Empinadinha Empinadinha Empinipinipinipinipinipinipinipinipinipinadinha Empinadinha 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 Empinadinha